Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas e cenas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Grande Fulbrotas. Oi e aí. Boas noites. Tudo bem? Olá, olá. Olá. Como estão vocês desde a semana passada, meus caros? Estou bem. Aconteceram muitas criptoatividades? Estamos bullies. Como é que vocês estão de criptoatividades? Desde a semana passada, acho que estamos bem, sim. Estou bem, não há nada. Opá. Cri, 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 cri. Eu não tenho criptoatividades também, mas tenho um cripto-evento. Existiu um evento durante a semana que me deixou perplexo. Tenho um cartão espanhol, um cartão telemóvel espanhol, diz que lá é mais barato. Então ando a experimentar um cartão espanhol que não partilhei com ninguém. Ou seja, é um número apenas para ir à net. E recebi-me uma chamada de Espanha. Durante a semana. Era um espanhol a dizer que falava do blockchain e que a minha conta estava bloqueada e para eu desbloquear a conta, para carregar num pripo para passar para o assistente ou para carregar no dois para ouvir outra vez. E eu, com a minha ânsia, a pensar no podcast, pensei, eu quero ouvir isto outra vez e quero gravar. E eles lhe ligaram a chamada. Chatos. Podias lhe ter dito, olha, pode ligar outra vez que eu não estou a ouvir bem, estou com pouca rede. Era uma chamada automática. Era uma chamada automática. Eu tinha que carregar num 1 para passar para o indiano a falar espanhol. Ou para o norte-coreano. Mas provavelmente apanhaste um número reciclado, não é? Sim, pois tem que ter ligado de volta e não foi dar a lado nenhum. Não, estou a dizer, o número de telemóvel espanhol que tu apanhaste, se calhar já foi um número de alguém. Ok, ou seja, alguém andava a trabalhar com o blockchain e estava a ligar essa pessoa para recuperar o blockchain. Ou então fazem só chamadas random aos números. Se calhar podia ter recuperado a conta do blockchain do Manolo. Assim, olha. Se calhar. Mas achei giro. Nunca, pá, por telegrama e whatsapp e afins, acho que todos nós já recebemos várias mensagens e é uma coisa mais ou menos normal. Por chamada foi a primeira vez. Entretanto, tive a pesquisar um bocadinho, a ver se isto era comum em Espanha. E eles até têm um nome para isto, que é o Vishing. Vishing? Vishing. É chamadas de scam. Random. É. Tipo de voice phishing. Exatamente. É. Pá, tenho pena. Tenho pena de ter falado com o indiano espanhol. Mas já... É na blockchain. Estou à espera que me voltem a ligar. E agora já tenho um software para gravar a chamada. Esse é do Zilic. Do quê? Não é que era. O Zilic é não é que era indiano. Zilic. Ah, já não me lembro. É uma dessas blockchains. Yeah. Anyway. É isso. Pá, falarem em scammers, os nossos caros participantes no nosso telegram andavam-se a queixar que recebiam mensagens dos bots que entravam. Entretanto, lá nos ensinaram a meter a lista de utilizadores como anónima. Já não devem receber tantas mensagens. Portanto, se saíram do nosso telegram por causa disso, podem voltar. E pertencer a esta rica comunidade, que é o Cripto Café. E já não vão ser bichinhos. Ou bichos, ou whatever. Ou até... Isso estava a ser uma cena. Mais cenas. Durante a semana, parece que se descobriu que o criador do Bitcoin, afinal, é o Steve Jobs. Andam aí a dizer. Porque vem uma cópia do Bitcoin, peer-to-peer, white paper, dentro dos Macs todos. Desde 2008, aparentemente. Desde 2008. Desde o macOS 10,5, não é? Já não sei qual era a versão, mas sim, pelas vezes, já há uns anitos. Sim, já vão 5 anos. É engraçado, só tenho a descoberta agora. A Apple tem um historial de easter eggs. Tipo, de esconder assim umas brincadeiras. E acho que já se sabe quem foi o gajo que meteu isso. Deve ter sido um dev, não? Eu não sei. Sim, sim. Foi um dev qualquer. Foi o Kiko lá do sítio. Decidiu esconder o Bitcoin no white paper. Está a ser. Se quiserem, se quiserem abrir o white paper. O CEO, como é que ele se chama agora? O Team. Team Cooking. Sim. E se gostava de Bitcoin. É por isso que estamos a pumpar. Já agora. Exclusivamente, tens de dizer. Exclusivamente, sim. Vocês, já agora, vamos passar para essa parte, falar um bocadinho do preço. Vocês, estamos claramente com o Bitcoin a subir. Vocês associam isto a alguma coisa, a algum evento em específico? Ou é só o mercado a dar a volta? Urrículos a comprar. Urrículos a comprar. Urrículos a escoar uns pares. Não, foi o Michael Saylor que meteu uma ordem na gente. Exatamente, exatamente. Mobile order. Uma spot order, desculpa. Sim. É possível que seja o Michael Saylor sozinho a fazer isto para um par. Pá, o Michael Saylor, o grande CEO da MicroStrategy, ou melhor, a MicroStrategy, neste momento, já controla um em cada 150 Bitcoins. Já é um valor considerável. Não vos parece um bocadinho... Estar a ficar um bocadinho concentrado, o Bitcoin, neste aspecto. A ver uma entidade única. Sim, mas tu se fores ver a Rich List, as wallets, pelo menos das ativas, o top 4 são duas exchanges, uma da Binance, e eles têm muito mais a Bitcoin do que o Saylor. Teoricamente este Bitcoin não pertence à Binance, não é? Mas está na wallet deles, controlada pelas keys deles. E depois a outra é da Bitfinex, ou lá o que era. Pá, é relativo. Ele tem muito. Ele, pá, a MicroStrategy tem muito, não é? Ele também há a ter algum. Mas acho que ainda assim há Wells que têm mais. Achas? Olha que já não sei quantos... Não sei se há. Quantos milobito que a gente tem, mas... Pá, de wallets, que há algumas que estão paradas. Já há muito tempo. É pá, aquela vez... Resta saber se ainda é possível recuperar esses fundos. Pois é isso. Há algum site qualquer, não... Deixa eu ver. Pá, o que eu encontrei só tinha wallets ativas, tipo, há mais de um ano ou dois. Não ia muito para trás. Mas eu desconfio é que, tipo, há mais de 4, 5, 6, 10 anos há wallets que devem ter quantias grandes. Ah, desconfias, mas não sabes. Sim, já não sei, não sei. Não consegui encontrar a informação. Procurei, mas não encontrei. Isto aqui nós sabemos. Já agora, pegando no que estavas a dizer, que a Binance e afins também tinham carteiras com muitos bitcoins, pá, no caso da MicroStrategy, quem tem os bitcoins também é a Coinbase, portanto... Eles estão controlados pela Coinbase, que dá o acesso ao Michael Saylor para ele poder comprar mais. Não sei, então ele passa a vida a falar em custódia e não tirou de lá as moedas. Pá, deve estar a usar o serviço de custódia deles. Mas tem serviço de custódia que... Já o que ele tinha, pá, não sei, que usasse uma Anchorage ou assim, pelo menos. Ah, a Coinbase fornece-te um serviço tipo Anchorage. Certo, Ricles? Mais ou menos, sim. Veja, tens aquilo protegido por várias chaves privadas. E uma delas é possível que esteja na mão do Michael Saylor, ou da MicroStrategy em específico. Eu não sei se o serviço da Coinbase tem MPC. O que tu estás a dizer já é diferente. Ok. Acho que não. Tipo um multisig em que eles controlam uma... Sim, isso aí eu acho que não. É mesmo... Pois não faço ideia. É mesmo só... Mas ele fala tanto em self-custody que eu achei que ele, pá, pronto, de alguma forma. Estava a tratar disso. A empresa dela é tecnologia, eles devem saber o que fazem. Acho que sim. Esperemos, acho que sim. Se calhar é por isso que ele tem as coisas na Coinbase. Pois, talvez. Sim, a lay-a-bela-te se calhar fica-lhe mais barato, não é? Tipo, pagar o serviço do que estar a contratar uma equipa de segurança. O que é que vocês... Quais é que acham que podem ser as implicações para o futuro da MicroStrategy estar a ficar tão grande em relação ao Bitcoin? Acham que eles podem... Vão simplesmente usar o Bitcoin como um meio de guardar valor ou podem eventualmente querer forçar alguma implementação no Bitcoin porque lhes dá jeito? Portanto, quanto eu sei, as implementações não são forçadas por quem tem mais moedas. Pois. Não, e eles têm muitas, mas ainda assim não são, tipo, em 21 milhões eles têm 140 mil ou 50 mil. Claro. É uma porcentagem... A porcentagem ainda é uma porcentagem relativamente pequena. Não é isso. A porcentagem é até alta relativamente à Bitcoin que é líquida, não é? Que é tradable, digamos assim. Então elas crescemos, pronto, digamos de outra forma. Mas obviamente que é uma porcentagem pequenina de qualquer forma comparativamente com o total. Portanto... É um bocado isso. Imagina-se se isto fosse uma DAO e ainda assim o voto deles não ia contar assim tanto. Certo. Sim, eu acho que pode ser... A pressão deles pode ser mais apenas de levar a comunidade a pensar alguma coisa. Estás a ver a mais por aí. Porque isso pode acontecer, não é? Porque eles têm uma influência grande, portanto... Sim. O que ele diz pode ser... Apesar de uma grande comunidade de Maxis, tipo, ficar... Não ser elevada, não é? Por tangas, digamos assim, não é? Sim. Nem todos gostam dele. Ou seja, mas mesmo assim ele pode arrastar uma parte da comunidade pela... Não é? Pela sua... Influência. Pela sua influência, exatamente. Influência, sim. Sim, sim. Sim. Sim, mas por outro lado, ou pelo menos, e eu acho que não é o wishful thinking, embora possa ser, mas acho que não é, eu acho que o que vai levar é que ele tenta valorizar as bitcoins que têm através de desenvolvimentos no ecossistema. Sim, ele tem a Academy, não sei o que... Ele tem a cena da Academy, é tudo gratuito, pá, tenta retribuir de alguma forma... Está a desenvolver a Lightning Infrastructure na MicroStrux. Exato. Em teoria, pelo menos, ainda não se sabe bem em que é que isso vai dar, mas... Sim, mas em teoria está em baixo de algum e tenta dar algum de volta, agora é só PR, não sei. Tem um incentivo para puxar pelo bitcoin, para o seu investimento, fazer o seu investimento valorizar. Entretanto... There is no second best. Exatamente é isso que eu ia dizer. What second best? There is no other crypto asset. Como é que o gás disso? Crypto asset. There is only bitcoin. É isso. Já estou a imaginar a minha cabeça aumentar agora. There is no second best. Adoro esse meme, pai. Isso é o melhor meme que existe, foda-se. Mas, afinal, o que o Fubroca estava a dizer é... É boé de e tal, as stablecoins e o... Pá, uma ferramenta. Como o Fubroca estava a dizer, o que o Michael Seller diz é que não existe outro bitcoin. Só existe bitcoin. Não há cá mais nada. O homem tem jeito de ser maximalista. Sim, mas daí é dizer que é tudo security também, não é bem? Não há muitas, mas algumas não são. Como vocês estavam a dizer, ele tem incentivo para puxar pelo bitcoin. Quero lá saber do resto. É um bocado por aí também, exatamente. Faz sentido que o discurso dele seja o que é, mesmo que ele não acredite completamente no que está a dizer. Não sabemos, mas em princípio sim, mas mesmo que não fosse, faz sentido o discurso dele para aquilo que ele tem. É isso, estamos a trazer cá o homem um dia, para falar um bocadinho do futuro do bitcoin. Se ele já cá quis vir, nós não podíamos, nós nos recusámos... Nesse dia estávamos ocupados com as cripto-actividades que nós temos. Exatamente. Estão bastante ocupados. Ele queria cá ouvir dizer que era 10 no second best, mas, bem, dissemos que não. Tenho uma consulta a 5. Não deu. Entretanto, vocês estão à espera, claramente pelo vosso acar, estou a ver que vocês estão à espera da atualização da Ethereum, que vai acontecer daqui a cerca de meia hora. Está quase. Já estão preparados. Vai haver uma atualização da Ethereum daqui a meia hora? Vai. Vais poder desampar o Ethereum que está em stake. Exatamente. Para pira-lhe. Para ver se... Atenção que eu ando aos updates da Ethereum. Enfim. Vocês estão preparados para levantar o que está em stake? Já tem o... Ah, mas é isso. É. É só isso. Não é só isso, tem mais já agora. Tem mais coisas, certo. Tem mais coisas. A partida, quando fala o Beerus, já foi, não é? Sim. Já acabou tudo e já... O Ethereum já desapareceu. Já não existe a Ethereum. Existe o Ethereum Classic 2, à partida. Sim, sim, sim. Mas nós vamos nos manter na mainnet. Esta atualização, como estávamos a dizer, serve para tirar o Ethereum de staking? Para quem está a fazer staking, é uma boa altura, se quiserem tirar, ou então não. Ou então colocar. Agora, isto como... Já agora, eu há uns meses disse que não tinha Ethereum em staking, porque não sabia quando é que ele ia estar disponível para tirar da beacon de chá. Agora já podes. Mas visto que estava para próximo, e era quase como certo que ia acontecer isto agora, no passado umas semanas, já tinha feito. Meti o meu Ethereum em stake na Kraken, no sítio centralizado, que é para centralizar o poder, como é evidente. Obrigado. Já ando há umas semanas a receber a Ethereum 2 e a Ethereum 1. E agora, pelos vistos, já vou poder tirar daqui a uns dias o meu Ethereum. Mas não vou tirar. Por acaso, vai ser a Gia de Fer. Mas em notícias relacionadas, parece que a Kraken tirou o serviço de staking da Ethereum dos clientes dos Estados Unidos. Truco. Tinha tirado na semana... Oh, não, não, desculpa. Como é que foi? Já tinha tirado aquela notícia. Não, não foi a Kraken, foi a Coinbase, que ainda não tinha, mas acho que tirou agora. Ah, ok. Ah, ok. Acho eu, acho eu. Estavam em vias de ser processados. No momento eu vi qualquer coisa sobre isso. Já. Pois, porque era aquela cena que nós tínhamos dito porque é que a Kraken tinha cedido e a Coinbase continuava a ter. Mas agora, já. Agora se calhar percebe-se. Tenho ideia que a Coinbase tirou também. Mas não tenho propriamente certeza. Neste momento estão cerca de 14% de todos os jeterions em circulação em staking. Vai ser o giro ver, nas próximas semanas, se o pessoal vai começar a atirar. Mas eu diria, pá, eu pessoalmente tenho ideia que não. Que vai dar um incentivo para o pessoal não terem stake. Qual é que é a vossa perspectiva? Eu concordo. É possível. É possível que o pessoal agora querem meter mais do que querem atirar. Concordo. 100%. Pá, ao contrário de algumas redes, não existe um... Não vai existir um período muito grande. Pá, há redes em que tu metes em stake e tens de esperar 3 semanas ou mais do que isso para tirar o stake. Em Ethereum, pelo que me pareceu, posso estar a dizer alguma coisa de errado, mas parece-me que é cerca de um dia, que nem tanto. Portanto, ter em stake ou não ter, é quase o mesmo. Vale mais ter em stake e ganhar uma porcentagem de recompensa. Pelo menos sempre por bom absorver a inflação. Vamos absorvendo porque o stake é maior do que a inflação atual? Ou estás só a dizer que é uma homofadita? Não, desculpa. Estava a falar da inflação da Ethereum, dentro da rede. Mas eu absorvendo nos jeterions que estão sendo criados. Alguns. Mas ainda não crias mais do que aqueles que são gerados. Não, tu vais absorver os que são criados, sim. O que é dado de reward. Vais absorver no FIIs. Também é uma porcentagem valente. Já. A minha pergunta era mais se o Ethereum já estava deflacionário. Tenho ideia. A que se tiver ainda mais sentido faz, percebes? Tipo, se ainda não, tu podes absorver uma parte da inflação, mas se calhar não, tudo é isso. Mas tenho a ideia que ele não está completamente deflacionário, mas está perto disso. Estava perto. Pois. Eu lembro-me que se falava disso, mas... Estes acompanhado de Fubrocas. Não sei como é que está. Tenho dado deflacionário, acho eu. Tenho dado? Não tenho estado em cima do acontecimento, todos dizem, mas... Há um site, eu já vou ver qual é o site, mas há um site que diz basicamente qual é que... Pá, qual é que é o estado de graça, eu já vou procurar, já vou dizer. Mas pronto, mas basicamente... É a inflacionário. É uma assinância qualquer, eu tiro a inflacionário. It's a play, it's a play... Pá, isto do chapéu lá, são duas atualizações, é a Shanghai e a capela. A Shanghai, penso que era esta de tirar o stake, de Beacon Chain. A ultrassalm de money, é, ultrassalm de ponto de money, é isto. A ultrassalm de ponto de money e o que diz é que... Pá, até já está a menos de 8%, basicamente desde o início. Tá, parece-me continuar. Então, no final está a reflacionário. Ou seja, metes em stake e não estás a... Além de não estar numa rede inflacionária, estás a receber recompensa. É giro. É interessante. Então, está aqui um jogo. É melhor que está parado. Sim, mas o ingresso é mesmo tanto parado, o teu... Estás numa rede que está a ficar com menos moedas. Sim, mas neste caso, além de ter menos moedas, também com o tempo, vais ganhando algumas, por isso. Sim, sim, tenho. Exato. Mas há formas de fazer stake não custodial. É pá, eu ia pegar por aí e desceres isto, mas tu queres fazer, como utilizadora... Ou seja, o que que sim, o que que quer fazer? Mas achas que a maior parte das pessoas, como utilizador comum, vai querer ir por aí? Não. Não, mas tipo, enquanto houver a opção, pelo menos está tudo bem. Sim, a opção existe. É, e depois cada um que faça como quiser, não é? Claro. Eu acho que vai acontecer um bocado com os meus pools, que é o pessoal vai se distribuindo pelos vários sítios. Se só houver uma que começa a ficar demasiado grande, o pessoal tem incentivo para sair e ir para a outra. Certo, concordo. No long run é igual, mas ok. Não é se o staking funcionar como o mining, estar numa pool grande ou numa pool pequena, é uma ilusão. Sim, não, para quem recebe é igual, sim. A questão aqui é a decisão de voto. Há umas semanas atrás, se calhar já há meses, estávamos a falar que a maior parte dos validadores estavam ao FAC compliance. Certo. Isso também pode ser um problema, porque se esses validadores todos forem ao FAC compliance e não tiverem escolha, vai ser uma grande bosta para a rede. Sim, mas isso foi logo a seguir ao fork, ficou assim, ficou a estar tipo 60, 70% ao FAC compliance, mas agora acho que já baixou, já vai tipo nos 40%. Também acho que sim. Que é um bom sinal também para o Ethereum, felizmente. Sim, esperamos que a rede vá continuando descentralizada. Tenho ideia de que hajam pools para staking descentralizadas, pá, mesmo que sejam pequenas, elas vão encontrar blocos. Nem que sejam validadores sozinhos. Verdade. Eventualmente. Estava a dizer, só para terminar, como eu estava a dizer há pouco, isto é Xangai com a Capela, por isso é que é a Chapela. A Xangai, tenho a ideia que é esta de tirar os fundos do Beacon Chain. A Capela, são algumas atualizações para tentar reduzir os custos com o gás da Ethereum. Vamos ver se o gás diminui um bocadinho. Tenho a ideia que a maior parte das atualizações, listo mesmo por alto, a maior parte destas melhorias é para desenvolvedores. Não é tanto para utilizadores normais. Tenho a ideia de quais são as alterações fibrocas? Para além dessa não, deve haver mais ouvido, mas não faço ideia, não segui. Eu devia ter apontado, estive a ler e não apontei. Tenho a ideia que é mais barato transacionar-nos com a carteira base, com o endereço base, do que com os contratos. Ok, é possível. Posso estar a dizer alguma besteira, não confio no que eu estou a dizer. Pronto, isto são as atualizações da Ethereum. Esperemos que quando vocês estiverem a ouvir isto tenha corrido tudo bem. E que estejamos todos mais ricos. Também espero que sim, meu querido. Sim, eu estava a falar da cena do preço, mas já, tipo, para já está igual, não é? Tipo, subiu, deixou, não se passa nada. Mas acho que, era o que eu acho que falei na altura, quando falávamos disto, pá, se o preço estivesse mais alto, se calhar muita gente tampava. Mas como ainda está assim, um ar de quem vai subir mais. A malta vai se deixar estar. Qual nunca vende? Espera sempre pelos próximos 20%. Pode tirar do staking, mas não vai vender. Pá, o Ethereum põe em relação ao Bitcoin, a atenção, não posso dizer no último mês. Não para entre os dois. Na última semana, então, deve estar horrível. Não, já aumentou, já aumentou. Mas não, já teve horrível mesmo, tipo, já teve menos de 10%, mas já aumentou, tipo, o João põe em 10%. Pronto, não é mal. Mas, por exemplo, no último mês, tenta a menos de 11%, pá, teve, teve lá. O Bitcoin se viu, é, assim, no último mês, pá. Ora, no último 3 meses, vá, 16%, pá, pronto, tá, certo. Mas eu já, já está, acho que agora vai. Sim, 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 menos de 16%. Ok. Foi uma boa altura para o Bitcoin para o Ethereum, mas... Ah, o Bitcoin estava, há um mês, estava, tipo, a 20 mil. É isso, é o Bitcoin a subir. E as outras moedas já manterem-se com o preço moeda euro. Exato. Moeda euro, moeda euro. Então, na relação de um para o outro, já. Já agora, o par Ethereum 2 barra Ethereum, no Kraken, está a 0.9908. Diria que isto já é a contar que vai correr tudo bem. Está quase, está quase de um Ethereum para um Ethereum 2. Mas, já, então o Ethereum que eu tenho na Metamask é 2. Já. O que tu tens na Metamask é Ethereum normal. Não está em stake. O Ethereum 2 é o que a gente chama de Bitcoin. O 2 é só o que estava em stake, ok. Sim, sim, sim. Mas há uma altura em que tudo passa a ser 2, não é? Tipo, o meu vai passar a ser 2, eu não tenho que fazer nada. É pá, isto do Ethereum 2 e do Ethereum é esquisito, porque não existe Ethereum 2. Existe Ethereum na Beacon Chain. Exatamente. E existe Ethereum. O Ethereum na Beacon Chain é o que a gente dizia Ethereum 2, mas não é Ethereum 2. É o que está staked. É o que está staked, exatamente. Quando deixa de estar staked, volta a ser Ethereum normal. Exatamente, é isso. Também é de 1.2, no fundo. É pá, é Ethereum staked. Está aqui para a frente. Já agora estamos... Já agora estamos... Vocês estavam a comentar a questão das moedas estarem todas a cair em relação ao Bitcoin. Pá, isto é o que costuma acontecer no início dos bull markets. Nos anteriores também foi assim, não foi? Já. O Bitcoin só foi primeiro. O Bitcoin vai primeiro e depois os outros vão atrás e eventualmente recuperam em relação ao Bitcoin. Sim, mas atenção que apesar disso tudo, pá, nos últimos meses, tipo, houve muitas alterações que pamparam um boi, portanto, pá, é relativo. Está a dizer que caiu agora, mas só nas para os últimos três meses, pá, pá, houve muitas coisas que, pá, mesmo com esta queda, continuam melhores do que estavam há três meses atrás. Relativamente ao Bitcoin. Relativamente ao Bitcoin, sim. É o que é. Pá, eu pelo menos acho que nós quando falamos aqui em bull market, eu para já ainda tenho estado a brincar um bocadinho, porque ainda não me sinto pampado, mas vocês já começam a cheirar o bull market. Já vos parece? Pá, estás naquela fase de consolidação para cima, não é? Diria que sim. Diria que está a correr. Eu entrei no positivo já do DCA que fiz para me soltecer, por isso. E o Ethereum que comprei já duplicou, por isso, para já está tudo bem. Pá, o meu triângulo continua a andar para a frente, é bom sinal. Ainda está de lado. Ainda está de lado, sim. Mas está na parte de cima, ou seja, continua para a frente, mas está na bico de cima, que é bom. Eu tenho estado a fazer... É hora para cima. Tenho estado a fazer treino dentro deste triângulo. É um triângulo. Este triângulo lindo. É um triângulo no Móvel. Sim. É lá. Este triângulo para mim está brutal. E agora com medo, com fome, tenho um bocado de fome e vi que não ia cair, comprei a perder. Estou claramente em fome. Estás em fome ou fome? Estou em fome. Fome. Fiei a rock and sing out. Por acaso jantei bem. É isso. Mas já agora estamos em Bull Market. Eu até sei porque é que estamos em Bull Market. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a FTX vai voltar. Opa! Compou 80%, não foi? Ouvi. 100% dobrou a FTX. A FTX Token. E o Luna Classic também estava a pampar. Mas acho que ainda tenho isso na Binance, que eu não vendo. Não cheguei a vender. Não, aliás, eu comprei quando ele estava aqui, mas tipo, depois aquilo a seguir aqui o pai mesmo. Agora é bom. Mil por cento. Bem, então... Eu tenho algum também. Tenho, não tenho muitos. Mas pronto, tenho o que tenho. Eu também fui esse estupido que fui comprando à medida que ia caindo. Não, Pete. Mais 5€, mais 10, mais 20. Fazer martingale ao contrário. Exatamente. Que deixo o duplico. Olha, foi isso que eu fiz com o Bitcoin. Mas olha, foi isso que eu fiz com o Bitcoin. Tipo, a 30 comprei um bocadinho. A 25 já comprei mais. A 20 ainda comprei mais. Se fosse para 1, dá 1€ ou 30, dá 1 para 10 a cabeça ou quê? E, pá, a esta hora já não tinha dinheiro. Não tinha casa. Estava tudo bastando. Mas vendia algo com o Bitcoin e já estava a ganhar. Pericles, o que é que nos tens a dizer sobre o regresso da FTX? Ópá, acho que vai ser bastante engraçado ver qual é que é a reação do mercado quando isso acontecer. Tipo, que quantidade de pessoas é que volta a fazer trading lá? Se a plataforma continua literalmente igual? Em teoria era a melhor plataforma para trading. Portanto, vamos ver se a malta DJ continuou a voltar para lá. Ou vai voltar para lá. Sim, já tenho 100 bitcoins preparadas para enviar. Estou só esperando que clifasse. Volte o site para clicar o Send. Send it, send it. E depois vais comprar os FTTs todos. Todos. Eu tenho os 3 móveis a comprar. Vou-te forçar a vendermos todos. Vais conseguir voltar a confiar naquilo. Sim, já não são as mesmas pessoas de latão. Sim, mas e não te interessa quem é que vão ser as pessoas que vão estar? Isso interessa, como é evidente. Interessa, obviamente. Estou a dizer, se as pessoas que lá vão estar forem fidedignas, não... Ok, ok, ok. Vais fazer o anúncio? Por isso é que o Ricler está à esperança. Ou seja, a plataforma era decente, aquilo funcionava bem. As pessoas que lá estavam eram fraudulentas, pronto. Mas, pelos vistos, conseguiram fazer uma boa plataforma que até o Ricler confia. Mas também o Ricler confia em tudo. Não sou o grande desconfiado, não. Não, mas a cena mais gira é a quantidade de dinheiro que conseguiram recuperar. Tipo, é boé mesmo. Conseguiram 7 mil pessoas. Mas ao mesmo tempo a notícia não era aquela Alameda inauditável. Não era a Alameda que tinha... Já lá vou, Kiko. Já lá vou. Já lá vou. Tenho aqui tudo a ponte. Estou estranhando. Não, eles recuperaram essas. Não quer dizer que já tenham recuperado tudo. Já. Qual é que são as opções que eles recuperaram? 7 bilhões? 7 bilhões e tal. Sim, 7 bilhões. Para aí 40%. Não, é boé. É boé mais. Não, era 10 bilhões. Era 10. Era 10. Não tinha ideia que era 16. Pensei que tinha chegado a mais. Ok. Isso é mesmo gastar. O buraco era... O buraco era 10. Mas já não me lembro dos valores. Mais bilhão, menos bilhão. Estava tudo na pele do sempre. Mais milhão, menos milhão. Aqui era bilhão. Tipo, já nem era milhão. Ora, entretanto, a primeira auditoria feita pela... A nova liderança da FTX já mandou alguns dados cá para fora. Dentro dos quais a Alameda Research, afiliada da FTX, foi descrita por Sam como inauditável. E as mensagens internas... E nas mensagens internas ele brincou com o facto de ter perdido o rastro de 50 milhões. Tipo, eu só... Desculpa, numa pesquisa assim, relativamente rápida, até me está a parecer que é 8 bilhões que estão em dívida. Portanto, é quase tudo. Agora, também devem ter outras... Sei lá. Não, mas eles estão aqui a dizer que é para todos os criadores. Portanto, é os criadores de todas as empresas. Eles salvaram, já vale muito mais. Mas eu acho que o Bitcoin, eles quase não tinham. A CDS. Tinham trocado pelo FTT token, não é? Parte, grande parte das coisas. Era aí que estava a maior parte do problema. Acho que foi um bocado por aí. Eu não voltava a confiar. Não consigo. Acho que nem que se fosse falar. Será que eles recuperaram, tipo, imagina, os FTT recuperaram uma quantidade tão grande de FTT tokens que poderia que valer esse valor? Estás a ver? Mas obviamente que isso não era... não podia servir como... Isso não faz sentido. Estou a gozar, estou a gozar, estou a gozar. Não, mas agora com o pump que está a haver no FTT já podem dizer, olha, temos mais um bilhão ainda a recuperar. Exato. À medida que pump a recuperam. Olha, bom truque, meu, bom truque. Se calhar foi por isso que eles anunciaram que iam lançar a plataforma. Certo. Estavam a precisar de tokens. Pumpar a tokens. Sim. Vão fazer inside trading. Claro, é assim que eles pensam a recuperar. É uma estratégia. Vamos lançar a plataforma que é para isto ter valor. Pronto. Como o Kik estava a dizer, o Sam dizia que a Lameda era inauditável. E estava confiante que não ia ser auditado por causa disso. Pensei nisso. Tu já mais, acho que já mais que uma vez eu falei nisso, que é tipo, e a Lameda? E o que é feito da namorada do Sam e daquela malta toda dessas, tipo, não estão presos? Está tudo bem? Eu acho que não está ninguém preso. Pelo menos. Está o Sam, não é? Estão em domiciliária. É a memória. Pois é isso. Estão todos em domiciliária. Ok. Até a ver julgamento. Mas também é um bom, ok. Mas não faz parte desse julgamento do Sam? Não, essa já fez... Não, é o mesmo. É o mesmo, ok. Ela já fez Plaid Guilty, mais o outro sócio. E houve outra cena que foi tipo, parece que houve um empregado qualquer dizer que se o outro sócio nichado, se ele morresse no autocarro, a FTX parava, morria e havia... É uma espécie de cotrigo. É. Outra das coisas que os gajos que estavam a fazer auditoria revelaram é que estavam 100 milhões guardados num fecheiro TXT simples, como se não fosse nada, e que as faturas eram aprovadas com emojis no Slack. Isso, mas é eficiente até. Sim. Uma cruz é tipo uma cara zangada? Não. Não podes, estás a ver, uma cara assim a pensar, aí, pá, estou a pensar nisso. Por exemplo, assim, é porque podes, não é? Um fiche, um fiche pode. Um fiche é tipo, ah, não gosto, um coraçãozinho. Precisa de um milhão. Um coraçãozinho é tipo. Um milhão, precisa de um bilhão, precisa de um bilhão. Mas tu metes assim, um bilhão, ponto de interrogação, e os ideais respondem assim com um emoji a pensar e depois metem assim um fiche, é porque podes. Pois assim, uma fatura de um jantar de 3 milhões e uma carinha triste. Eu não sei o que é que se passou, tipo. As mãos no ar. Eu gosto dessa comunicação, é fixe, é mais rápida até. Então, é uma moça. O ritmo está enojado. Era o que os egípcios usavam, não é? Tipo, é a forma de comunicação mais avançada que existe. Pelo menos podes alugar como que se fez tu emoji. Não percebi o emoji. Podes alugar como que se fez tu emoji. Manda-me um milhão. Mandas a cara a pensar, ó, pensei que o gajo estava a pensar que era para enviar. Então, enviou. Não, não funciona assim. Aprovo. Não, mas, epá, lá está. Essa cena da Alameda ser inauditável é... Eles tinham dinheiro distribuído em tanto lado e com tanta carteira e tanta coisa que... Ah, e com a má organização, porque nem sabia onde é que estava... Pronto. Onde é que estavam os assets. Mas, pensando em uma coisa, às vezes... Às vezes, isto pode parecer ridículo, mas... Epá, com aqueles gajos, se calhar essa má organização até era bem a organização. Porque, repara, se aquilo fosse tão mais complexo a nível de segurança, é aquele que ele ia dar merda. Às vezes, eles esquecem de coisas e, epá, não sabia onde é como é que acediam, ou assim. Pá, se calhar um fichero deixe isto é ridículo, mas, olha, pelo menos estava ali seguro no computador do gajo. Estou-lhe zé. Epá, não sei. No computador do Sam. Estava tranquilo. Estão aqui nos fundos, pronto. Está no desktop, está tranquilo. Está ali no... Epá, imagina assim, tipo, estás a uma startup, mas com bilhões de dinheiro. Estás a ver? É, basicamente é isso. É, é aquilo. É o que aconteceu ali. Exato. É, diz anos. São-nos-fans. São-nos-fans. São-nos-fans-fans. Uma coisa que deixou de existir foi NFTs criados pelo FTX. Deixaram de ter hosting. Vão dar a lado nenhum. Oh. Os NFTs que estavam alojados nos servidores da FTX deixaram de aparecer. Era um hipócrita. Como os nossos caros ouvintes sabem, a maior parte dos NFTs têm de estar alojados em algum sítio e aquilo é só uma este blockchain. Estavam alojados no FTX, pronto. Estão, neste momento, incógnitos. São só NFTs fungíveis. Ninguém sabe o que é que são. Mas aconteceu uma coisa em gira há uns tempos. Há uns tempos. No último Google Run, um projeto bem inicial da Ethereum, que era, tipo, da NFTs da Ethereum. Até acho que foi o meu primeiro, que era, tipo, a NFTs da Lua ou a NFTs de Marta. Uma merda qualquer ridícula assim. Então, a ver que, pá, comprou um bocado de terreno na Lua, agora no quadro, era assim, já. Que é NFTs. Pá, depois o hosting e isso desapareceu. Tipo, pá, passado esse projeto era para aí 2015 ou 2016, era bem inicial. Falaram mesmo no princípio. 2016, não era 2015. 2016. Desapareceu, mas depois, agora, em 2021, acho eu, tipo, aquilo põe-me para boé porque alguém criou, recriou um hosting para aquilo, basicamente. Então, conseguia, pá, recriava as imagens, basicamente. Então, aquilo voltou para boé porque era uma cena original. Original de sentido de rádios mais antigos. Pá, o pecado foi engraçado. Já ouvi falar disso com, era... Não me lembro do nome disso, mas... Eram cenas da Lua, era? Era uma cena qualquer da Lua. Eu acho giro a tudo o que é projetos baseados em terrenos na Lua. Porque já houve tanta gente a vender o terreno na Lua, que um dia aquilo vai ser colonizado e vai ser boa da gente a apurar uns com os outros, para ver quem é que é o mesmo dono. Ó, Mal, por acaso tem aqui dois terrenos na Lua para vender, então não queres um? Pá, se calhar também quero um bocadinho. Menino a parte. Não, afinal não vou vender. Está em blockchain. Ah! Está em todas, Kiko. Tem todas. É giro. Vamos esperar pelo FTX e ver quem é que lá vai voltar a tradar. Tenho pena de meter lá a conta, que agora ia também reclamar que queria fundos. Mas pena. E do humano? Só para poder reclamar. Sim, só para poder reclamar. Para poder fazer barulho. Mas sabes, para fazer barulho tinhas que ter tido lá dinheiro e ficar lá com ele. Pois. Não, mas ele está disposto a perder dinheiro só para poder reclamar. Sim, só para poder participar na ação global. Para ir? Deixem-me perder dinheiro. Vá lá, malta. Entretanto, vocês sabem que El Salvador é onde o Bitcoin é considerado legal tender. Não sabia. As pessoas lá. Por acaso isso agora é novidade. Não sabia. Isso é novidade. Onde é que aconteceu? Epá, já aconteceu há uns anos. O El Ditador anunciou que o Bitcoin ia ser usado como dinheiro e já é legal tender daqui a mais já a 10 anos. Já não é como é que foi. Entretanto, pá, pelo que é que há chegado... Ainda não é El Salvador. Ainda não é El Salvador. Mas fala a caninha. Pá, pelo que é que há chegado, aquilo ainda não é muito usado como meio de pagamentos. Até porque as pessoas lá desconfiam de tudo o que vem do Governo. Quando o Governo diz para as pessoas usarem Bitcoin, as pessoas, elas desconfiam. Pelo menos, é o que nos vai chegando, é a ideia que eu tenho. Não sei se vocês têm outra ideia. Eu acho que depende da ideia. Depende muito da religião, já. Há uma ou duas capitais. Da religião também. Da religião também. Não, acho que é na capital e lá na... Na Bitcoin Beach é decente. Exato. Mas no resto a malta é mais desconfiada. Acho que é para por aí. E na capital acho que já há bastante gente a aceitar. Pronto, tem uma Bitcoin City onde a coisa é usada e o resto do país é tudo desconfiado. Faz sentido. Entretanto, esta semana um carpinteiro local viu a sua carteira com cerca de 100, desculpa, mil dólares em Bitcoin a ser congelada. O que é que é um carpinteiro local? Desculpa, estou bem confuso com as palavras. É, um carpinteiro de Adel Salvador. Mas de que local? Ah, estás a falar de Adel Salvador ainda. Adel Salvador, sim, sim, sim. Pensava que estava a mudar de assunto e de repente, ok, desculpa, fiquei igual a... Não, é um carpinteiro da terra de Balma. Já, por exemplo, ele está a falar de um carpinteiro da terra de Balma. Não, peço desculpa. Não é que fico confuso, não é? Pois é, vou aproveitar isto para ligar com Jesus, claro. Um carpinteiro de Adel Salvador, peço desculpa pela confusão, viu a sua carteira congelada no Shibo com cerca de 100, mil dólares em Bitcoin e a ser-lhe pedido para fazer prova de origem de fundos. Em mil? Em mil dólares, sim. Ah, mil? Mil dólares em Bitcoin. Mil dólares em Bitcoin. Tem havido, pelos bichos, alguns relatos de que isto vai acontecendo e que existe mais escrutínio, tem havido mais escrutínio em transações de Bitcoin do que em transações bancárias, que é o que é giro, porque não acontece só lá, também acontece cá. Estar a acontecer lá onde o Bitcoin é legal tender... E não era a Shibo que era Lightning? Ou é a Shibo... É Lightning, sim. É Lightning, mas é desenvolvida pelo... Pois, por eles... Sim, mas a prova de que eles conseguem ver os pagamentos e ver de onde é que eles vêm, não é? Que se prendem prova de fundos, mesmo que seja Lightning, God knows de onde é que vêm, não é? Sim, sim, sim. Neste caso... Não, só porque a malta acha que a Lightning é privada. Pronto, é só isso. Neste caso, o que... É da aplicação, não é? Não, só pelos vistos. Neste caso, o que a notícia dizia é que os fundos vinham... eram provenientes de uma carteira Wasabi. Ou seja, tinham sido... Mixados. Mixados. É chato. Se queres usar alguma coisa como dinheiro e depois vês os teus fundos congelados, é a uma coisa de pegares em mil dólares, ires ali à esquina comprar um micro-ondas ou um frigorífico lá, e os teus mil dólares ficam lá, mil euros ficam lá congelados porque a pessoa desconfiou de onde é que os mil euros vinham. Neste caso, até a um valor pequeno. Opa, é perdido. Mil dólares é bem mais que aquilo. Mas isso já acontece, também... Sim, se os teus ondas forem falsas, por exemplo. Não, não é isso que o exemplo do Malman não é fantástico, porque tens aqui lojas que se tu fores lá com mil pausas, não te aceitam o pagamento em dinheiro. Mas eu acho que o Malman quis dizer, o gajo não quis receber mil... o gajo não quis fazer um pagamento de mil pausas, eu acho que chegou a um monte de qualquer que ele tinha na carteira e disseram, ah, agora passa a fazer a tua carteira. Mas não, estou a dizer que o exemplo do Malman não é fantástico. Sim, sim, mas... Obviamente, eu concordo que é chato. Sim, é uma coisa aí que tu tens um problema porque fazes um pagamento e os teus fundos são ilícitos. Outro problema é quando tu recebes um pagamento... Recebes um pagamento, isso é que é ridículo. Provavelmente por um serviço completamente ilícito e o dinheiro é ilícito e tu não tens culpa nenhuma, não é? E não és a polícia para andar... Claro. Imagina que tu és um carpitério e chegas lá, chega lá um barão da droga que quer dizer, pá, quer comprar uma mesa? Tu fazes a mesa, vendes a mesa e depois chega alguém e diz, agora este dinheiro convivou-te com buscar o dinheiro e tu, bro... E tu sabias lá, não é? Bro, eu só fiz uma mesa, bro. Ah, pode não ser este o caso, mas... Sim, sim, sim. Mas é o problema destas situações. Você tinha droga no seu mês e o gajo começa a... A malta fala, ah, mas o gajo está a fazer alguma cena ilícita, provavelmente não. Estava, estava, não sabes. Estão a tentar transformar as pessoas, qualquer negócio, num negócio que vai ter que fazer algum compliance, vai ter que fazer diligências para receber dinheiro. Pois, agora imaginem as CBDCs. Mas como é que fazes isso? Faz uma outra pagaria e compra-te de tabaco, se não faz sentido, não é? Ah, não, não faz. Isso é ridículo, não é? É, a própria carteira tem que ter esse tipo de funcionalidade. A Chivo devia-te fazer isso logo de início e pronto. Não, mas eles querem... Que reforme a rede descentralizada. Eu sei. Mas como é que a Chivo bloqueia este dia? Como é que ele bloqueia um adresse de... Um filtro qualquer, não é? Não, mas mesmo assim, não é? A ideia é que quando recebe... É que para transferir uma ideia dos altos pontos. Tem é que ser, exato. Mas tem que ser custodial se querem fazer esse tipo de análise. Também é isso. E de filtro. Não, e parece ser, não é? Obviamente que se a carreira for não custodial não dá. E parece ser, porque eles não bloquearam a conta. Por isso é custodial. Pois. Talvez... Lightning... Lightning neste momento ainda é praticamente tudo custodial. Há muito poucas pessoas que têm Lightning não custodial. Straight to jail. Neste caso foi só mil dólares. Ah, tens que ter com o teu note, não é? Sim, sim, sim. É bastante chato. Mas mesmo tu... Ou seja, tens um serviço não custodial. Vais acessando pagamentos. Um dia que has levantado, vais ter problemas. Isto vai... Vai-te obrigar a usar um serviço custodial para não ter problemas. Por isso, meus caros, usei Moner. Eu peguei neste assunto só para tentar vender Moner. Moner é fixe. Exatamente. Então vai para o Salvador vender Moner. Levas o meu palco e diz, é para a Moner é que é bom. XMR, XMR. Faz anos hoje. XMR. É de 18 Kiko. É de 18 Kiko. O Moner faz anos. Já falta uma semana. Entretanto, falando em Moner e em cenas que são usadas... Que são inventadas para cripto. Quer dizer, vou estar aqui na Volta do Caraças. É para lá. Mas eu volto atrás. O Proof of Work, inicialmente, foi inventado para prevenir spam. Para prevenir spam. Peço desculpa. Para prevenir spam. Eventualmente, chegou o Satoshi e disse, isto era fixe, era para fazer uma rede centralizada com tokens. Entretanto, aquilo passou tudo a ser controlado por ASICs e chegou o pessoal, incluindo o pessoal do Moner, mas não apenas, que disse, nós não queremos ASICs na nossa rede. E inventaram algoritmos resistentes a ASICs, aqueles circuitos que caminam o Boa das Cenas. Entretanto, onde é que isto vai culminar? Não é que isto... Culminar. Quero chegar. Culminar, exatamente. Muito bem. Culminar. O facto de que o Thor, neste momento, estava com bastante spam. O Thor está difícil de usar ou ter um site no Thor que os nós estão constantemente a ser atacados. O pessoal do Thor chegou ao dev de Monero, que desenvolveu o RandomX, o algoritmo que é anti-ASICs, e a modos que convenceram o gajo a desenvolver um algoritmo para fazer anti-spam para o Thor. Que é giro. Vai sair a coisa só nos próximas semanas. Sim, conseguiu. Pegou no RandomX, fez-lhes umas alterações para ele ficar mais leve, para ser mais fácil verificar. Caso contrário, também ia ser possível continuar a fazer spam. Certo, já percebi que a verificação era pesada, sim. Era tipo um loop, ia escrever um loop infinito, já percebi. Exatamente. Ele basicamente disse que... Ah, eu percebi essa merda, foda-se. Ele basicamente disse que o algoritmo, o puzzle, tinha que ter 3 requisitos. A prova tinha que ter menos de 200 bytes. A verificação da solução tinha que ser rápida. E não podia ser amigo nem de GPUs nem FPGAs. Para que não houvesse gente a ter uma vantagem superior a outros. Isto colomitou no desenvolvimento do EQX, que é o que vai ser usado no Tor daqui a umas semanas ou uns meses, para tentar resolver o problema do spam. Pá, se vai resolver ou não, não sabemos, mas é promissor. Isto vai ter alguma melhoria, porque neste momento... Algum de vocês tem usado o Tor? Ou é o utilizador do Tor? Pá, eu uso meia volta, mas para acaso o último, assim, sei lá, é o último... Não, é muito lento. Meia, usei pouco. Usei pouco. E não daste nada? Não. Não, mas eu... Lá está, eu normalmente corro lá serviços, mas... Pá, há um mês que desliguei tudo. Ok. Mas sim, havia... Nem era spam, era DOS. DDoS. É, sim, é DOS. Sim, sim, sim. Pronto, isto vai para venir o DDoS. Mas, gente, como é que eles vão fazer isso? É tipo, tens que fazer proof of work para enviar pacotes, ou assim, alguma cena? Quando acedes uma página, ele dá-te um proof of work a fazer. Ah, ok, faço um proof of work, ok, ok. E assim, já. Se tentares fazer DDoS. DDoS é pequeno, já. Aumenta, não é? O custo, basicamente. Não, porque eles já tinham algumas cenas, podias fazer load balancers e na última versão que saiu recente, pá, há um ano ou dois... Já tinha, assim, umas cenas fixas para prevenir algum spam e para poder, pá, fazer load balancing, mas, tá, os sites e tal. Mas, mas isto nem sabia, é fixo. Isto era giro, mesmo se fosse aplicado à internet normal. Porque eu estou farto de resolver, de resolver... Não tens o Cloudflare. É o Cloudflare, não é, tipo? Cloudflare. Sim, mas aquilo volta e meia pergunta-te se és um robô e manda-te resolver cenas, sim. Pá, é a vida. Eu, como tenho a mania de usar containers, estamos sempre a pedir essa porra. Cada vez que a ser... Está se tu revelas. Pois, lá ando a treinar uma inteligência artificial qualquer, para ela um dia dominar o mundo. Muito bem. Estás a fazer o teu trabalho bem, porque ela depois vai ter, vai gostar de ti. Vai-te poupar, ao menos. Tu tens a te lembrar do teu IP de corda, não te esqueças, ela não vai saber quem és que é o Malman. Se tu sou o Malman, ela puxa morto. Se tu dissés, eu sou... 127.0.0.1 Ela vai saber muito bem. Aprovado. Ah, ok. Estás tão fixo. Olha o teu IP, Malman, já agora. Depois diz-me a privada sobre... Vou conseguir identificar esta boca de incêndio por causa de ti. Se bem que não, porque eu tento sempre enganar os gajos. Eles dizem, identifica aqui três bocas de incêndio. Eu identifico três bocas de incêndio e não faço mais uma ao Calhas. Ele aceita. E mete tipo um autocarro. Sim, 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 sim. Está fixo, meu. Epá, às vezes corre mal e o gajo vê que eu tento enganar, mas não me fazer mais duas seguidas. Mas muitas das vezes... O algoritmo tem um coeficiente de cagante. Sim. Mas não esqueças que se a Eita percebe que estás a tentar dar de bosto na gaja... Pois olha, já foi. Não percebo a todos a isto em público. Estou tramado. É verdade. Está foste. Está foste. Ok, meus caros. Temos mais algum assunto para esta semana? Olha, posso dar mais um. Um da vida. Saiu uma cena engraçada na Mail English de Bitcoin. É ela. Parece que há uma proposta para ser possível rebalancear os canais de Lightning off-chain. Ou seja, já não precisas de fazer transações on-chain só para balancear os montantes dentro dos canais. Giro. Giro. Estás? Como é que isso funciona? Opa! Aquilo é um bocado complicado. Não sei dar uma explicação boa como é que aquilo funciona. Aquilo deves ter que começar a fazer trocas com outros canais em que não estás ligado. Basicamente é mais ou menos isso. Não é bem com outros canais como que não estás ligado. É tipo, estás ligado com outros canais e tens que ter um canal que queira diminuir o montante e outro que queira aumentar o montante. Ok. Tipo um auto-balance. E do, sabes alguma coisa dos temps que eu ouvi falar? Pelos vistos é uma cena tipo Ordinals que apareceu aí também. É pior que Ordinals, acho eu, que aquilo é tipo guardar imagens com up-returns, penso eu, se não estou a erro. Literalmente nos up-returns, pelo que eu percebi. Por que é que isso é mau? Explica aos nossos ouvintes. Porque tens que usar ainda mais transações e ainda mais espaço do que com os Ordinals. E não é pronável, se calhar, não é? Como os Ordinals, acho que dá para fazer. E há, porque tens os ATXOs todos. Tens que guardá-los os ATXOs. Então é melhor, porque assim, assim tem a certeza que está sempre na cheia. É pior, mas é melhor. É melhor para quem gosta da NFT. Claro, claro. Agora, se o Riquelos não gosta da NFT, a gente não tem culpa. Sim, sim, não. Porque é obrigado a guardá-los mesmo que não quer. Sim. Exato. Sim, pá, eu ouvi falar disto exatamente. Porque era o qual já estava a fazer mais barulho ainda do que com os Ordinals. E não só, também outra cena que é semelhante, que é a carteira da MUNE por causa dos submarinos flops. Sim. Está a gastar boeta as ações. É a maneira deles usarem a rede, tudo democrático. Olha, é interessante. Desde que eles paguem as FIIs. Também saíram os binários do Moneiro ontem, ou antes de ontem, foi esta semana. Para bloquear, para bloquear não, mas para diminuir o espaço no TX Extra. Ok. Mas já agora, pegando no Kiki que está a dizer, eu também vi que saiu a atualização. É tudo uma criança que é Google. Só que não sei se é hard fork. Gostava que o Kiki conseguisse esclarecer isso, mas visto que o Kiki se quiser morreu. Já tens neto? Não, não estou a ver. Escuto, sim senhor. Estou-te a ajustar. Essa atualização é um hard fork ou é só uma atualização? Não, é um soft fork como a Bitcoin. É um soft fork. É um soft fork. Essa é apenas para os mineradores. Sim, tem as pools, pelo menos já, pá, a minha já está, não é? As outras, acho que pelo menos as maiores já atualizaram. Pronto, para tornar os NFTs de Moneiro mais complicados. Já. Pá, é tal limitação do TX Extra para Militar Leites. Sabes quando é que vai ser o próximo hard fork? Pá, eu acho que costuma ser o sábado. Não é o sábado? Pá, não é o café. De Moneiro. De Moneiro eu acho que ainda faltava, pá, há sempre aquela data mais ou menos teórica, não é? Que seriam dois anos. Ainda faltava, acho eu, desde o que passou, ainda falta pelo menos um anito. Ok. Esperemos por ele então. E que já trago o Serafis. Pois, mas é isso. Só que como está dependente do Serafis, pode demorar mais. Porque há auditorias que vão ser feitas ao código e pá, pá, pá. E pode atrasar. E é por isso que este update foi... Meu caro ouvinte, se está com dúvidas sobre o que é que vai acontecer em Moneiro e quiser saber mais, pode ir a um evento da Moneiro Con, que acontece de 23 a 25 de junho, em Praga. Basta comprar o bilhete e pode ir com estas duas pessoas do Crypto Café, que sou eu e o Kiko. E se o Riklas e o Fubrocas também quiserem ir, também pode ir. Não vou. Mas atenção, é Praga com P, não é Embraga. Praga, Praga. Obrigado. Não se enganem. Podíamos fazer Embraga. Era lindo depois de ser malto Embraga. Por estar ligado. Já gafou. Já gafou e não há mau mano. Mas se o que precisa a gente faz Embraga. Se só houver pessoal a querer ver Embraga, a gente vai Embraga. Seja por isso. Fazem tipo Serafis do Mundial, já, já, exatamente. Entretanto, antes disso, dia 26 a 29 de abril, há Coimbra Blockchain Week. Vai existir palestras, oficinas e lojas de compra. Portanto, inscrevam-se. Também vai existir o Português Bitcoin Week, na Vila Junqueira, 20 a 23 de maio. E o Blockdown 2023 no Algarve. São os próximos eventos. Se estiverem com vontade de participar. 10 a 12 de julho. Vais? Ah, isso ainda falta o UER. Sim, deve ver porque deve estar lá. Quando é que é? Onde? Só tenho aqui Algarve. Só tenho aqui Algarve, sim. Mas porra, tens um carro. Tens um carro. Pá, está bem, mas agora não sei onde é que é mais uma oportunidade de pesquisar coisas, mas já viste. Pá, isto quando não trabalha absolutamente... Tenho a ideia que o evento é um bocadinho caro, mas esperemos que haja coisas satélites, se não quiseres. Mas eu vou tentar, eu vou dizer malto, eu sou do Climpto Café, olha aí que eu sou... Pois é, se queremos... Tipo, olha, eu lembro-te quando o Charles Hoskinson disse no Twitter, ou o gajo do suporte da MetaMask, do You Know Who I Am, I'm Charles Hoskinson, the CEO of Blá Blá Blá. Portanto, é uma coisa malta, atenção, eu sou um dos gajos do Climpto Café, que é o podcast number one. Number one. E estamos a fazer publicidade, portanto, se quiserem dar um bilhete de média, a gente vai. Vamos os quatro. Nós queremos os quatro bilhetes, não é de si, é que nós queremos, senão vamos falar mal. Sim, é claro, então, mas... Cinco com o Alex, o nosso editor também quer ir, cinco bilhetes, já está bem. Ai, peraí, que eu também tenho um género e a filha, e tu tem um género e a filha... Não, não, mais, mais. É um chapéu. Ah, tem-nos logo dez, dez, pronto. Se não, falamos mal, atenção, estou a brincar. É isso, malta, olha, boa semaninha, espero que tenham gostado do episódio e não se esqueçam de meter gosto e seguir-nos nos sítios do costume e... Olá, bye. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.